Nós estamos dando continuidade ao programa Alto Garças Mais Cirurgia. Então a empresa está vindo e vai fazer a avaliação individual de cada pessoa que trouxe até a Secretaria de Saúde o pedido da armação e do óculos para poder usar no dia a dia. Quantas pessoas vão ser atendidas? Serão atendidas 130 pessoas. Agora é sempre importante deixar claro esse cuidado da Secretaria de Saúde em trazer profissionais para trazer melhor em saúde aqui para a nossa sociedade. Sim, sim. Nós estamos fazendo o possível para estar fazendo esse atendimento dentro do nosso município. Além desse atendimento que está acontecendo hoje, tem mais algum outro que já está previsto aqui pela Secretaria? Como que está funcionando? Nós temos a intenção de estar trazendo o atendimento com a neuropediatra, cardiologista, ortopedista. A princípio são esses profissionais. E esses atendimentos com a neuro já aconteceu, inclusive, ano passado aqui no nosso município também? Sim, é de longa data já, né? Esses atendimentos para suprir uma demanda que é difícil a locomoção, né? São pessoas acamadas ou que têm alguma síndrome para estar levando até Rondonópolis ou Cuiabá. Então, nós vamos dar sempre preferência pela comodidade, né? E fica dentro do nosso município mesmo. Agora, secretário, é importante a gente deixar claro para a sociedade também, aquelas pessoas que precisam de algum tipo desse atendimento, tem que procurar o seu PSF para depois fazer o encame. Isso é todo um procedimento, né? Sim, procura a unidade de saúde da região e ali o médico vai fazer um atendimento, uma triagem e, havendo a necessidade, ele vai encaminhar para o especialista. Sempre deixar claro para uma sociedade que é a Secretaria de Saúde presa pela saúde da população do Garcês. Sim, sempre, né? Procurando atender da melhor forma possível a necessidade individual de cada usuário.